O sonho do pintor Van Gogh de fundar uma comunidade de artistas é o ponto central do espetáculo A Casa Amarela. É um espetáculo que tem texto e atuação do Gero Camilo, que está aqui. Tudo bem, Gero? Tudo jóia, Newton. Retornando a Porto Alegre novamente no palco de giratório Sesc. Sim, que delícia. Eu adoro estar aqui nessa cidade. Adoro poder trazer minhas obras para cá. O espetáculo faz duas apresentações hoje e amanhã, 7 horas da noite, no Teatro do Sesc, ali na Alberto Bins, 665. E ele conta uma história muito bacana de um sonho do Van Gogh, de ter o seu próprio espaço criativo que ele iria dividir com outros artistas e que ele dividiu com outros artistas. E que mostra essa importância desses territórios culturais para a criação e para a discussão de arte. E foi uma história que você tomou conhecimento como. Rapaz, eu desde adolescente já sou tocado pela obra do Van Gogh, tanto pela pintura e logo na adolescência eu caí nas cartas que ele escrevia para o Theo, que é o irmão dele, que era o irmão dele, e que já existia ali, além da biografia forte, autêntica de um grande artista, existia um conteúdo literário também muito presente nessas cartas do Van Gogh. E eu sou poeta, eu escrevo já desde muito cedo. Então, quando eu dei de encontro com essas cartas, eu acho que houve já uma identidade artística aí que me fez projetar para que no futuro, isso eu devia ter uns 14, 15 anos, para que eu projetasse no futuro essa realização. Então, eu desejei ali o que agora, aos 43 anos, eu estou trazendo para a cena. Ou seja, um período de gestação longo. Pois é, e nesse processo de gestação, você também viajou a Europa para conhecer, para tomar consciência desse espaço. Claro, fazendo uma grande viagem no tempo de que a Europa era aquela, no final do século XIX. É, e que era muito interessante também para mim, dar umas caminhadas à noite por Amsterdã ali, e ver aquele céu, e ver aquele rio, e os pontos onde provavelmente o Van Gogh tinha transitado, e imaginar como é que essa paisagem me transportar exatamente para aquele tempo, e pensar como que essa paisagem, de qualquer maneira, me traria um depoimento atual sobre, não só o Van Gogh, mas inclusive eu estar ali em caminhada, no sentido de perceber os passos dele, e as reflexões dele, e conseguir trazer isso para a minha obra, e para o meu diálogo com o meu público. Dentro do espetáculo, você interpreta o próprio Van Gogh, e também que outros personagens? E o Gauguin, porque o Gauguin foi, Paul Gauguin, foi o único artista que fez parte, na verdade, da Casa Amarela, morando, digamos assim. Tem o Emily Bernard, que eram outros amigos também do Van Gogh, que dialogavam isso nas cartas, mas que não chegaram aí, não deu tempo, porque antes disso já teve todo o processo de discussão entre o Van Gogh e o Gauguin, o Van Gogh cortou a orelha, teve todos esses conflitos. Mas o espetáculo fala desse momento, da Casa Amarela, no instante em que o Van Gogh funda essa casa, com o desejo de construir uma comunidade de fato, ou seja, de criar relação com outros amigos que estivessem tanto em dificuldade, ou seja, o que eles produziriam se tornaria, passaria a ser partilhado economicamente entre os que estavam lá, tanto quanto também a troca estética. de conversar sobre as linguagens, sobre as cores, sobre o que estava sendo pintado. Quanto tempo durou essa experiência? Durou... com o Gauguin, depois que o Gauguin chegou lá, durou muito pouco. Eles não ficaram juntos três meses, eu acho, no máximo. O Gauguin chegou lá por outubro e no Natal o Van Gogh já estava passando a navalha na orelha. Aliás, essa história de que o Van Gogh cortou a orelha, a vida do Van Gogh é cheia de mistérios, é tão interessante isso, porque tem sempre uma história que sai a respeito. Tem pesquisador que diz que ele não se matou, que na verdade pode ter sido um acidente causado por dois jovens que estavam lá junto com ele, pintando e bebendo no campo. Tem um outro que diz que ele não cortou a orelha, que quem pode ter cortado a orelha pode ter sido o próprio Gauguin, que era esgrimista e levou para dentro da Casa Amarela uma espada. Há três semanas atrás eu li uma matéria de que foi achado uma... de que é possível que seja original uma obra que foi encontrada no cofre de um trilhardário que desviava imposto de imposto lá na Espanha e que o quadro foi encontrado com a assinatura do Van Gogh e esse quadro estava dentro desse cofre há mais de 40 anos. Quer dizer, o Van Gogh até hoje, ele nos surpreende. Gerardo, apesar de você nos contar aqui que esse processo está gestando dentro de você desde lá da adolescência, o processo de escrita foi muito intenso, foi um momento da viagem, a última linha você terminou quando estava chegando de volta ao Brasil. É, foi... eu estava... porque foi isso, durante esses anos que eu desejei esse processo, eu fui rabiscando algumas coisinhas, mas nada que fechasse o texto. E aí, quando eu falei, quando eu me objetivei a isso, que foi aí quando eu viajei, eu fiz um mergulho profundo e eu tinha... eu tinha esse tempo de criação. E aí, quando eu estava lá há um mês, no último dia, na última hora, o taxista tocando lá embaixo, eu consegui dar o ponto final e ainda com aquela sensação de autor de que não está... de que não terminou. E voltei para o Brasil ainda chateado, falando, ah, passei todo esse tempo aqui, não consegui finalizar a minha obra aqui, saí lá, mas... se bem que eu finalizei, botei um ponto, mas aí, quando eu cheguei no Brasil e mostrei para os amigos, eles falaram, mas está... está perfeito, acabou, o que você ainda quer fazer? E aí, realmente, eu me dei conta de que aquele ponto, de fato, no momento em que o taxista chamava lá embaixo, era o ponto final mesmo. Legal. Gero, brigadão pela tua participação aqui. Eu que agradeço, convido a todos vocês para irem lá me assistir, ver eu pintando Van Gogh aqui no... aqui em Porto Alegre, no palco de giratório. Para mim é uma grande honra. É, hoje e amanhã, sete horas da noite, no Teatro do Sesc. Brigadão, Gero. Obrigado a você. E uma intervenção urbana será a atração do Festival Palco de Giratório neste final de semana. O Grupo Desvio Coletivo de São Paulo vai realizar a intervenção Cegos. Crítica ao ambiente corporativo, a performance traz homens e mulheres vendados, vestidos como executivos e cobertos de argila. Eles vão caminhar pela Rua das Entradas a partir da uma da tarde deste sábado. E nós encerramos o programa de hoje com Andy McKee, ele que é compositor e guitarrista dos Estados Unidos, que se apresenta amanhã no Teatro Dan Hicks. Tchau e até a próxima edição.